Para você que pensa em viver do desenho, mas não sabe por onde começar, não sabe quanto cobrar, enfim, essas dúvidas, é natural de quem está começando a entrar nessa área, pensando em ganhar alguma grana com o desenho. É sobre isso que eu quero falar no Respondendo aos Inscritos de hoje. Fica aí com a gente. Bom, antes de ler a mensagem aqui do nosso inscrito Sid Gass, de Santana, na Bahia, eu quero pedir que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário que é importante para que esse quadro continue fazendo sentido, né? A gente encontrando comentários aqui que possa trazer algum tema relevante para você. E também lembrando que agora a gente tem uma área de assinantes, onde você recebe diariamente acesso a videoaulas. Todos os dias, uma etapa do desenho que eu estou fazendo aqui. Então, todos os dias eu desenho um pouquinho, gravo, narro o que eu estou fazendo, o material que eu estou usando, tudo mais, e disponibilizo somente a essas pessoas que se inscrevem como assinantes aqui do nosso canal. Para você se tornar membro, é só clicar no botão aqui abaixo, seja membro. Você paga aí um valor mensal bem simbólico para você ter acesso diariamente a videoaulas que pode expandir muito o seu conhecimento somente de assistir e entender os materiais que estão sendo usados e o processo todo como a coisa se dá, né? Ou seja, são vídeos exclusivos somente para assinantes. Outro lembrete, antes de falar do tema de hoje, é que nessa quinta-feira, deixa eu olhar aqui, dia 30, né? Nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, a gente vai ter uma live aqui. E eu ainda não sei o horário, vou confirmar o horário. Provavelmente umas 9 horas da noite, onde a gente vai estar apresentando uma videoaula ao vivo e inédita, né? Para você que acompanha o nosso canal, a gente vai estar falando um pouco disso e mostrando passo a passo o desenho sendo feito. E na verdade vai ser um desafio que eu vou estar lançando para você fazer o mesmo desenho que eu vou apresentar na live. E depois eu vou querer ver esse desenho que você fizer. A gente vai ter todo um esquema aí para você mostrar os desenhos ou o desenho que você fizer através desse vídeo. Enfim, vou falar mais no dia da live, nesse dia 30 de janeiro. É só ficar ligado aqui que provavelmente amanhã, dia 29, eu faço algum vídeo falando dessa live, beleza? Bom, vamos lá. A dúvida do CidGas. Parabéns por ajudar a gente a ser como você. Bom, não quero que ninguém seja como eu, não. Gostaria que você desse umas dicas de como fazer o cliente comprar nossos desenhos por um preço justo, ou no preço justo. Aqui onde eu moro, as pessoas querem os desenhos, mas só querem pagar 20 ou 30 reais. Complicado, né? Em Santana, na Bahia. Bom, eu não sei onde você desenha, mas eu também quando comecei a vender os meus desenhos, eu vendia a 10 reais. E tinha que desenhar muito para poder virar algum dinheiro isso aí, né? Mas faz parte do aprendizado, faz parte de todo o caminho de quem está começando. Mas uma dica que eu quero dar para você que está começando é escolher o lugar certo onde você mostrar o seu desenho. Porque o valor agregado ao seu desenho está totalmente ligado ao lugar onde você o expõe. Ou seja, se você expor o seu desenho num shopping, as pessoas que passam ali pelos corredores do shopping e veem os seus desenhos são pessoas diferentes das pessoas que passam no calçadão da cidade, sei lá, 6 horas da tarde saindo do trabalho cansado e que não está afim mais de ver arte nenhuma. Então é diferente. Lá você vai ter que cobrar um preço, no shopping você pode cobrar outro preço. Isso aconteceu comigo. A época que eu desenhava na rua, nas praças eu cobrava um valor, no calçadão eu cobrava outro valor, no shopping, e veja bem, num shopping eu cobrava um determinado valor. Então vamos colocar números aqui para ficar mais fácil a compreensão. Digamos que na praça eu cobrava, na época, tá? Isso aí é uns 10 anos atrás ou mais. Na praça eu cobrava aí, sei lá, 100 reais. O desenho num A3, tá? 30 por 40, um rosto simples, tal, 100 reais. Estou arredondando os valores só para ficar mais fácil de compreender. Na praça. No calçadão eu cobrava 80. Na praça também depende da praça. De repente se fosse uma praça onde tivesse uma feira de arte, artesanato, a galera que vai ali é porque curte arte, então teoricamente eles vão valorizar mais o meu trabalho. Eu cobrava 100 reais. No calçadão, onde eu estava lidando com o pessoal saindo do serviço, o pessoal indo almoçar, o pessoal passando para ir trabalhar ou saindo do trabalho, enfim. O pessoal chega ali e às vezes não dá nem importância direito ao que você está fazendo, sua pergunta daquele jeito bem grosseiro. Ah, quanto você cobra para fazer isso aí e tal? Ah, eu cobrava um pouco menos porque eu sabia que se eu falasse 100 ou mais a pessoa ia achar caro. Ok. Quando eu fui para um shopping, um determinado shopping, aquele shopping maior, aquele shopping onde vai mais povão, cobrava 150, 130, dependendo ali do local do shopping onde eu ficava. Se eu fosse para um outro shopping, aquele outro shopping, sabe? Onde vai a galera um pouco mais rica e tal, onde o estacionamento é pago, enfim, onde tem aquelas coisas que não tem no shopping onde o povão vai, eu cobrava 200. Por quê? Eu sei que o nível de poder aquisitivo daquelas pessoas que frequentam aquele shopping vai ser mais elevado. Consequentemente, eles valorizam um pouco mais a cultura, a arte e vão também valorizar o meu trabalho. Ah, mas e se o meu trabalho não é tão bom? Primeiro que se o seu trabalho não for tão bom, você não vai conseguir um espaço para expor no shopping, porque ninguém vai abrir as portas para alguém que tem um trabalho que não é legal. Então, é legal você passar pela fase do calçadão, da rua, da praça, porque ali você vai pegando o traquejo da coisa, entende? Você vai pegando ali o lance de conversar com as pessoas, de colocar o seu preço, de sentir o que as pessoas respondem em relação ao seu desenho, se vão elogiar, se vão gostar muito, se você vai realmente agradar quando você começar a fazer as encomendas, porém, uma dica importante é que antes de você começar a pegar encomendas de desenhos, faça desenhos para você, monte um portfólio, quando você monta esse portfólio, você vai perceber se o seu trabalho está melhorando, às vezes você começa aí com o propósito de fazer 10 desenhos para montar o teu portfólio, você faz o primeiro hoje e vai fazendo, fazendo como é um trabalho demorado, digamos que você demore aí um mês para terminar o décimo desenho. Quando você terminar o décimo desenho, você olhar para o primeiro e sentir que o primeiro está ruim, você já vai perceber que você tem que melhorar o nível dos desenhos conforme você for fazendo, ou seja, aquele primeiro desenho você já vai ter vontade de tirar da paz e colocar outro melhor, é legal isso, porque vai mostrar que você evoluiu, agora é legal haver essa evolução nos seus desenhos, para você e não nos desenhos dos clientes, porque às vezes você faz um desenho hoje e aí no décimo cliente que você entregar, o desenho ficou legal, mas e o primeiro que pegou o desenho que não ficou tão legal? Ou seja, vai cair em descrédito aí o seu trabalho, as pessoas vão achar que o seu trabalho não é bom, e aí o valor está associado não só ao lugar onde você expõe, mas a qualidade do trabalho que você apresenta. Então, antes de pensar em ganhar dinheiro com o seu trabalho, pense em aprimorar o seu trabalho, profissionalizar o seu trabalho, deixar algo que realmente cause impacto, e não fique tentando desenhar textura de pele, gente idosa, barba, cabelo bagunçado, roupa enrugada, essas coisas que tomam muito tempo, impressionam, mas não trazem retorno financeiro. Desenha rostos mais fáceis, bebês, jovens, rostos mais fáceis de sombrear e que você não demora tanto tempo e você monta um portfólio bonito e em pouco tempo. Ou seja, para você ganhar dinheiro com desenho, não é só a questão de desenhar, mas é ser inteligente para saber o que desenhar e onde mostrar para as pessoas certas, e assim você vai alcançar um resultado mais rápido. Outra coisa que não funciona é você ser motivado a mostrar para alguém a sua capacidade, do tipo assim, agora também eu vou para a rua, vou ganhar muito dinheiro com isso porque meu pai duvidou que eu desenho bem, agora eu vou mostrar para o meu pai o tanto que eu estou desenhando bem, vou ganhar muito dinheiro e todo mundo vai ter que me respeitar. Cara, isso aí não funciona. Isso aí só funciona para você começar as coisas com raiva e aí não adianta. É melhor você fazer para você, não é para provar nada para ninguém, é porque você gosta, você curte o que você faz, você faz com dedicação, com carinho e se alguém desmerece o seu trabalho, problema dele, você não tem que provar nada para ninguém, apenas faça o seu trabalho e já era. Beleza? Bom, acho que é isso. O Cid Gás em Santana, na Bahia, ali realmente é uma região mais difícil. Apesar da Bahia ser rica em folclore, cultura e tudo, mas tem esse lado, de repente nas ruas você vai estar atingindo pessoas de poder aquisitivo mais baixo e que de repente não vão valorizar o seu trabalho. Mas também cabe você se perguntar, será que o meu trabalho está realmente impressionando alguém? porque se não tiver, meu amigo, aí fica difícil cobrar o valor que você acredita que ele vale. Então tem que ter essa coerência entre a qualidade do trabalho e aquilo que ele vale, não só para você, mas no impacto que ele causa nas pessoas. Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti